Olá, aqui é o Thiago Bastos, sou empreendedor digital, trabalho profissionalmente com isso há pelo menos 6 ou 7 anos e eu iniciei meus primeiros projetos em 2002, quando eu tinha apenas 17 anos. Eu desenvolvi um método, um passo a passo, que permite qualquer pessoa de qualquer idade, seja homem, seja mulher, a ganhar dinheiro online de forma automática e completamente grátis. E se você deseja isso agora, eu sugiro que continue assistindo esta minha apresentação, porque eu vou lhe mostrar detalhadamente tudo o que eu faço hoje. E sim, você pode implementar tudo 100% grátis, sem precisar comprar ferramentas e softwares caros, sem precisar fazer anúncios com um método 100% legalizado e ético. Tudo o que você precisa fazer é criar campanhas como as minhas e começar a gerar suas primeiras vendas online, ganhando as suas primeiras comissões. Eu quero lhe mostrar agora por dentro a minha conta online, onde estão os meus últimos ganhos com este exato método. Veja que são lançamentos recentes, ok? Então, vamos lá! Eu estou aqui em solicitações no mês, março de 2016, e você pode ver aqui as duas solicitações de saque que eu fiz, tá? Dia 6 de março, hoje, eu fiz uma solicitação de R$ 27.882. No dia 1º de março deste ano, de 2016, eu fiz outra solicitação de saque de R$ 36.461. E aqui embaixo, eu vou mostrar o meu histórico de saques. Pronto, já abriu. Você pode ver aqui, últimas solicitações de saque. Dia 6 de março, R$ 27.000. Dia 1 de março, R$ 36.000. Dia 16 de fevereiro, R$ 85.698. Dia 16 de fevereiro, mais R$ 3.099. E isso não para e continua a estar ao longo dos meses anteriores e dos meses do último ano também, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Dia 25 de janeiro de 2016, R$ 2.543. Dia 14 de janeiro, R$ 61.074. Dia 16 de dezembro, R$ 699. Mais dia 16 de dezembro de 2015, R$ 897. Dia 14 de dezembro, R$ 59.143. Dia 5 de dezembro de 2015, o ano passado. Dezembro de 2015, R$ 775. Dia 10 de novembro, R$ 1.855. Outro no dia 10 de R$ 12.190. Isso não para e continua ao longo de vários e vários meses, como você pode ver aqui. Dia 14 de outubro de 2015, R$ 1.575. Dia 20 de setembro de 2015, R$ 1.124. Mais R$ 9.442. No mesmo dia, dia 20 de setembro de 2015. Isso vai se estendendo ao longo do ano de 2015. Outros valores aqui bem altos. Dia 31 de agosto de 2015, R$ 23.485. Dia 10 de agosto, R$ 533,00 mais R$ 9.401. Isso vai e se continua ao longo de vários e vários meses, como você pode ver. Já estou aqui no mês 6, dia 29 de setembro de 2015, R$ 16.041. Dia 22 de setembro de 2015, R$ 15.321. Vou aqui para o mês 4 para você dar uma olhada, que isso não para ao longo do mês, de todos os meses, ao longo do ano inteiro. Dia 13 de abril de 2015, R$ 6.585. Então você pode ver aí que esse sistema rodou o ano passado inteiro e continua rodando ainda este ano, melhor ainda, com valores aí girando em R$ 30.000 por saque. E eu sei que você pode estar se perguntando, o que é este método? Este método eu criei para gerar campanhas automáticas, 100% online, que você pode implementar, seja você quem for. Não precisa ter experiência na internet ou em programação. Tudo que você precisa ter é um computador e uma conexão com a internet. E agora eu quero lhe mostrar também uma conta que eu tenho aqui, com as minhas primeiras solicitações de saque, quando eu comecei no ano de 2010. Isso mesmo, em 2010. Você pode ver aqui, eu estou na minha conta, Thiago de Aros de Bastos, conta pessoal, conta verificada, olha só. Então eu tenho o primeiro ganho aqui, dia 13 de setembro de 2010, um valor de R$ 973. Foi um ganho bem modesto, para o que eu estou ganhando hoje na internet, mas eu comecei assim, tá? Um valor de R$ 973 no primeiro mês. Vou passar aqui para a próxima página e você pode ver aí que os ganhos são bem moderados, variando de R$ 300 até R$ 800, mas nada assim acima de R$ 1.000. Você pode ver o máximo aqui, dia 17 de setembro de 2010, R$ 819. Vou passar para a próxima página, aqui dia 8 de outubro de 2010, R$ 200. Dia 13 de outubro de 2010, R$ 487. E aqui, olha, começou a mudar o jogo. Dia 7 de janeiro de 2011, R$ 37,35. Eu vi que eu estava fazendo alguma coisa errada, só ganhei este valor. E eu fui buscar conhecimentos nos Estados Unidos sobre marketing digital e internet marketing. E eu pude implementar um sistema que começou a rodar aqui, dia 31 de julho de 2013, R$ 1.068. Veja como os ganhos já estão aumentando. Dia 9 de agosto de 2013, mais R$ 1.000. Dia 12, R$ 2.500, quase. Então, nesse mês aí, quase no mês inteiro aí, em 15 dias na verdade, eu gerei um faturamento de quase R$ 4.600, como você pode estar olhando. Dia 13 de novembro de 2013, R$ 264. Ou seja, a máquina ainda não estava tão pronta, o sistema ainda não estava totalmente ajustado. Vou passar para outra página aqui para você dar uma olhada. Dia 21 de novembro de 2013, R$ 1.064. Mas veja que os ganhos são sólidos, tá? Eles percorreram o ano de 2013 inteiro e agora começam a entrar aqui em 2014 com ganhos mais sérios, como você vai ver. Dia 6 de janeiro de 2014, R$ 1.762. Vou passar para a próxima página. Dia 6 de fevereiro de 2014, R$ 1.262. Olha agora, dia 10 de fevereiro de 2014, R$ 3.644. Isso são ganhos semanais, vem acompanhando. Dia 13 de fevereiro, R$ 2.155. Dia 15 de fevereiro de 2014, R$ 4.362. Dia 18 de fevereiro, R$ 1.385. Dia 20 de fevereiro, R$ 1.633. Então, aqui no mês de fevereiro de 2014, eu faturei R$ 4.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Por cima, vai, R$ 9, R$ 10, R$ 11, R$ 12, R$ 13.000. Por cima, em um mês. E aqui os ganhos começam a ficar semanais. Veja só, dia 24 de fevereiro, R$ 7.198. Dia 4 de março, R$ 7.160. Dia 10 de março, R$ 7.189. Dia 17 de março, R$ 7.034. Aqui a máquina já estava rodando totalmente implementada. Dia 24 de março, R$ 6.764. Dia 25 de março, R$ 392. Dia 31, R$ 7.000. Dia 8 de abril de 2014, R$ 8.101. E agora, eu quero lhe mostrar também resultados de alunos que estão implementando este mesmo método. Você pode ver aqui um outro saque. Saques realizados, tá? Dia 14 de abril de 2014, de R$ 10.085. Eu quero lhe mostrar alunos que estão implementando este método. Estou aqui na comunidade de alunos no Facebook, tá? Chamada de A Máquina de Vendas Online. Você pode ver aí o resultado do João Fábio. Pode ver que é resultado real mesmo. Ele publicou agora, dia 24 de fevereiro, quarta-feira aí, às 10h44. E um valor aí de R$ 133,00. Uma das primeiras comissões dele na internet. São várias que ele postou aqui, tá? As fotos. Outra comissão aqui, do Douglas Souza. Outro resultado dele. Como de costume, vim compartilhar com vocês os resultados de fevereiro. Olha só o resultado de fevereiro dele. Eu vou dar um zoom aqui pra você. R$ 7.836,20 em um mês, aplicando o método. Eu vou passar aqui pra outro resultado, do Elton Silva. Um saldo aqui de R$ 1.478,00, com vendas diárias, quase. Veja só, ele tá fazendo vendas diárias. Um outro resultado, da Patrícia Continho. Ela vem mostrando o resultado dela aqui de R$ 436,00. Os primeiros ganhos também. A Elizabeth, com apenas um dia no ar, fazendo as divulgações do segmento que escolhi, fiz minha primeira venda em menos de 24 horas, R$ 43,88. Isso não para, né? Eric Gabriel, R$ 164,23. Luiz Melo, R$ 133,30. Mais outro resultado aqui do Clé de Nilson. Vejo o resultado aqui extraordinário dele, de R$ 8.709,63. Mais resultados aqui do Darley, em alguns dias, aplicando o método. Muito feliz. R$ 106,00, R$ 25,00 e R$ 97,00. Vendas seguidas aqui, como você pode ver. Mais um resultado que eu vou te mostrar. Da Luisa Souza, R$ 10,00, que representa quase R$ 40,00, não é mesmo? Primeira comissão dela. Está tremendamente feliz. Eu vou mostrar outra aqui, Fabiano e Ana Lúcia. Mais uma venda realizada, galera. É importante perseverança. R$ 51,84. Gustavo Antonellos, R$ 43,20. Então, eu tenho vários alunos aí. R$ 88,25, do Fabrício Tom Alencar, R$ 43,20. Ricardo Alves, R$ 229,00. E Ademir Júnior, R$ 270,09. Todos esses alunos estão implementando esta mesma estratégia. Agora, eu quero que você imagine o que você seria capaz de fazer faturando, ganhando comissões de R$ 7,000 a R$ 10,000 por semana. Imagine a transformação que a sua vida sofreria se você entendesse o mesmo método que eu uso e que você pode aplicar completamente grátis, apenas com o seu computador e com uma conexão de internet. Eu sei que você deve estar muito curioso para saber o que é este método. E por isso, eu peço para que continue assistindo esta apresentação para que você comece, a partir de hoje, a fazer o mesmo. Então, o que é exatamente este sistema? Antes de lhe dizer isso, quero lhe dizer o que este sistema não é. Isso não se trata de compra de mídias online, anúncios no Facebook, ferramentas caras para fazer sites ou qualquer outro tipo de método ilegal e complicado que muitas pessoas divulgam na internet. Este meu sistema roda automaticamente e em piloto automático de forma completamente grátis. É grátis para você fazer o setup, é grátis para você escalar suas campanhas e lhe permite ter uma renda extra completamente online em modo de piloto automático. E você não precisa de nenhum software ou ferramenta ou qualquer outro tipo de conhecimento avançado em programação. Tudo que você precisa ter é um computador e uma conexão com a internet. Este sistema funciona e funciona muito bem. E agora eu quero lhe mostrar como ele funciona. Trata-se de um método onde você irá oferecer produtos já prontos, consolidados no mercado online, para pessoas que estão interessadas ou que possuem o perfil exato do produto. Criando assim campanhas altamente direcionadas. Isso não quer dizer que você será um vendedor ou uma vendedora. Na verdade, você fará uma intermediação entre o cliente e o produto, sem precisar se apresentar, sem conversar ou melhor ainda, sem precisar convencer o cliente. Você vai apenas mostrar produtos que atendem a necessidades específicas de públicos distintos. E tudo isso é online e automático. O melhor disso tudo é que você não precisa ter nenhum envolvimento com o cliente final. Você apenas fará a ponte entre o produto e o dinheiro, cabendo a você parte da venda, ou seja, a comissão da venda. Agora eu sei que você deve estar pensando que vai precisar vender toneladas de produtos para ganhar alguns trocados. Mas não. Existem produtos variados de diferentes tipos de nicho e atividade, como produtos na área fitness, na área comercial, empresarial, beleza, estética, encontros e relacionamento. E as comissões para cada venda variam de R$ 50 até R$ 500. Isso mesmo. Imagine fazer apenas uma venda e ganhar de imediato R$ 500. As ofertas são diferentes, mas o sistema e o modelo das campanhas continuará sendo o mesmo. O mais importante é ajustar as campanhas com as coordenadas certas para que juntas lhe entreguem resultados extraordinários. Todos os meses, mês a mês. E o segredo, é claro, como você poderá fazer essas campanhas. Eu levei alguns anos, como você viu, para implementar esse sistema e torná-lo o mais simples possível, a tal ponto de qualquer um poder fazer o mesmo que eu faço. E quero lhe explicar por que ele funciona tão bem. Eu não passo meses produzindo sites, escrevendo textos, fazendo blogs e quebrando a cabeça procurando assuntos diferentes para leitores diferentes, como a maioria das pessoas que trabalham com a internet fazem. Não, eu não faço isso. Meu sistema pula esse processo desgastante completamente. Ele está baseado na criação de campanhas exatas com aquilo que as pessoas mais procuram, e por isso ele funciona tão bem. Esse sistema não procura obter sucesso em grandes mercados cheios de competidores. Na verdade, grande parte do meu faturamento se encontra em nichos que não possuem competidores. E por isso é fácil de ganhar dinheiro, onde ninguém ainda está ganhando dinheiro. A verdade é que eu não crio sistemas complexos e grandiosos como a maioria das pessoas que tentam trabalhar na internet fazem. Eu apenas crio campanhas em menores áreas inexploradas, que funcionam tão bem a tal ponto de me entregarem retorno em poucos dias. E aqui reside o fracasso da maioria das pessoas que tentam ganhar dinheiro online. Elas tentam ganhar dinheiro onde todo mundo está tentando ganhar dinheiro. E isso se torna difícil porque o mercado fica saturado e altamente concorrido. Eu também não faturo alto com minhas campanhas. Na verdade, eu ganho de 200 a 750 reais por cada campanha, todos os meses. Porém, eu faço inúmeras campanhas, em questões de horas. E isso funciona todos os meses, constantemente. E pelos próximos anos que estão por vir, quanto mais você produzir campanhas, mais estará apto a ganhar com elas. Agora eu quero lhe mostrar um exemplo. Imagine que você crie 10 campanhas diferentes para produtos diferentes, ganhando apenas 200 reais por mês com cada uma dessas campanhas. Muitas vezes 200 reais representa apenas uma venda de um produto. Agora multiplique 200 vezes 10. Isso representa 2 mil reais por mês, automaticamente em sua conta, sem precisar falar com ninguém, sem precisar telefonar, sem precisar esclarecer dúvidas e sem muito menos entregar suporte ao produto. Agora imagine criar um projeto monstro. Digo, dedicar algumas semanas com este meu sistema. E criar 100 campanhas diferentes. Isso sem ter nenhum tipo de conhecimento técnico em programação ou na criação de sites, blogs e anúncios. Campanhas que qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. Isso lhe permite gerar uma renda extra completamente passiva, ou seja, sem que você tenha que realmente trabalhar para obtê-la. Uma vez ajustadas as campanhas, você apenas precisa esperar o dinheiro das comissões entrarem em sua conta. E este sistema eu chamo de a máquina de vendas online, onde você vai conhecer todos os meus segredos para criar campanhas como as minhas, que lhe possibilitam ganhar dinheiro de forma automatizada e multiplicável. Este sistema é perfeito para você que é iniciante, que já perdeu muito dinheiro com cursos, que tentaram lhe ensinar como construir um negócio online e sustentável. Ou para você que nunca imaginou ser possível fazer isso, mas que sempre desejou ter uma renda extra online. É perfeito para você que já possui algum tipo de negócio online e quer ampliar o seu nível de atuação e influência. Aumenta ainda mais a sua projeção em seu mercado e o seu faturamento mensal. Esse ganho, esses ganhos que eu obtive, foi tudo com base na máquina de vendas online criada pelo Thiago Bastos, tá? Então vem aqui para a tela do meu computador, vou te mostrar agora. Eu já fiz login aqui na minha área de membros da plataforma, pode ver que está aqui o meu nome aqui, Ronaldo Silva. Eu vou ampliar a tela para você ver aqui. Hoje é dia 5 de novembro de 2015. Até o momento, nesse mês, em apenas 5 dias, eu já faturei R$1.757,77, tá? Somente neste mês de novembro. Agora eu vou vir aqui, vou fazer uma consulta do valor que eu ganhei. Você pode ver que está tendo um tempo real, não é nenhum print screen nem nada. Para ficar mais real, para você ver a verdade, tá? Eu vou fazer primeiro uma consulta aqui do quanto que eu ganhei na última semana, tá? Em 7 dias. Tá aqui, ó. Últimos 7 dias, em real, tá? Existe a moeda de dólar e euro também. Eu recebo em dólar e em euro, mas vou mostrar aqui em reais que é o que eu mais ganho em reais brasileiros, tá? Vou clicar aqui em pesquisar. Olha só. Em uma semana, eu faturei R$2.273,39. Uma média de R$323,00 por dia. Se eu colocar aqui nos últimos 15 dias e colocar em pesquisar, eu faturei em 15 dias R$5.360, tá? Uma média de R$357,00 por dia. Em 15 dias de trabalho com a internet, tá bom? Se eu colocar aqui em 30 dias, quase R$20.000,00 em 30 dias nesse último mês, tá? Nos últimos 30 dias, eu faturei uma média de R$656,00 por dia. Isso dá quase um salário mínimo por dia. E esse método duplicado para cada produto que você promove, os resultados são maravilhosos. muito dinheiro, muita autoridade que você vai gerar, porque você vai se tornar uma pessoa confiável, uma pessoa que promove coisas corretas e benéfica para as pessoas. Saber que era possível eu ter uma profissão, saber que era possível eu trabalhar e ter uma renda online pela internet em casa, foi muito maravilhoso para mim. Hoje, para ter sucesso, eu sei que você precisa ter uma metodologia. Para trabalhar como afiliado, trabalhar pela internet, você precisa ter um método e seguir esse método à risca para ter sucesso. E aí, a máquina de vendas online é exatamente essa metodologia. Bom, eu já tentei outras metodologias no começo. Fiz, inclusive, um investimento em duas ou três metodologias antes da máquina de vendas online e não tive o resultado que eu esperava ter. Com a máquina de vendas online, realmente foi impressionante. Eu fiquei realmente surpreso com a quantidade de retorno que eu tive em tão pouco tempo aplicando a metodologia. Depois de clicar no botão abaixo, você irá preencher um formulário para realizar o pagamento do sistema. Então sim, poderá fazer o download. Agora veja, eu preciso de dizer isso. Eu não preciso do seu dinheiro. Na verdade, eu já tenho diversos tipos de campanhas online que me geram ganhos sólidos todos os meses há mais de dois anos, como você já viu. Eu estou aqui lhe oferecendo este método porque sou realmente apaixonado em ajudar as pessoas a conseguir o mesmo que eu fiz. E eu quero lhe ajudar hoje. Se você está aqui nesta apresentação e ouviu tudo o que eu tinha a dizer, quero apenas lhe fazer uma pergunta. Quanto custa a mim lhe entregar a chave do método a máquina de vendas online? Isso me custou algumas horas de trabalho. Me custa atualmente uma equipe que está apta para lhe entregar suporte. E me custa algumas ferramentas e toda a tecnologia necessária para criá-lo. Tudo isso me custa realmente muito dinheiro. E hoje você tem a oportunidade de fazer um pequeno investimento. Isso poderia ser até considerado como uma pequena doação ao trabalho que eu desenvolvi e que lhe permite faturar alto com campanhas online que funcionam automaticamente sem precisar gastar um centavo a mais para isso. Este seu investimento hoje também vai me ajudar a manter o sistema atualizado para você. Você ficará chocado quando ver suas primeiras comissões caindo em sua conta bancária. Eu vou lhe mostrar o passo a passo de como criar uma campanha de sucesso. Eu vou sentar na sua frente em meu computador e lhe mostrar todos os detalhes de como eu crio uma campanha online de sucesso. Como eu disse, sou apaixonado em ajudar pessoas e quero ser o seu mentor nesta caminhada aos seus primeiros mil reais online. De verdade. Eu dediquei muito tempo criando este método. Dedico minha vida a isso. E sim, eu estou oferecendo a oportunidade de você caminhar comigo e ter o mesmo sucesso que tenho hoje. E que muitos alunos estão comigo já conseguiram. Agora eu quero lhe mostrar o que vai acontecer assim que você fizer o download deste método. Você vai aprender o método em videoaulas que eu preparei especialmente para você. Poderá solicitar ajuda a qualquer momento, diretamente para mim. E isso é um brinde que eu estou lhe entregando. Eu vou lhe responder sempre, seja qualquer tipo de dúvida que você tenha. E isso é um verdadeiro presente que eu estou lhe entregando. Eu poderia apenas lhe disponibilizar um método. E não me importar se você vai aprendê-lo ou não. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu quero o seu sucesso. Eu quero lhe ajudar. E estou disposto a lhe entregar o melhor suporte. Resolvendo qualquer tipo de dúvida e problema que você possa vir a ter enquanto estiver criando as suas primeiras campanhas. Por isso eu digo que este valor é praticamente uma doação que você estará fazendo. É um investimento em sua mudança de vida. Com este sistema, eu vou lhe mostrar como você poderá criar facilmente campanhas de sucesso que geram de 200 até 750 reais por mês. E todas são escaláveis, multiplicáveis. E você demora apenas alguns minutos para criar cada campanha. Eu quero ver você ganhando o seu primeiro 1 real online. Eu quero ver você ganhando milhares de reais online. E deixando seu trabalho desgastante de lado como funcionário de um patrão que não lhe dá o menor valor. Eu quero ver você faturando alto enquanto se diverte em férias com sua família e com seus amigos. Tendo a certeza de que suas campanhas estarão funcionando online como uma máquina incansável. Eu quero lhe ajudar. Quero ser o seu mentor. Se você me permitir, claro. Eu sei onde você está e como você está. Eu já fui como você. Por isso ninguém melhor do que eu para entender os seus problemas e poder ajudar no que for possível. Além disso, caso você desista de seguir o meu método, poderá pedir o seu dinheiro de volta dentro do prazo de 30 dias. Seja pelo motivo que for. Eu devolverei o seu dinheiro e continuaremos amigos. É por isso que retorno a dizer. Eu não preciso ganhar dinheiro com você. Estou fazendo isso porque realmente sou apaixonado em ajudar as pessoas nesse sentido. E vejo que consigo sucesso com isso. Eu conseguirei sucesso também com você. Esse sistema não custa mil reais, apesar de que poderia custar. Por tudo que ele é capaz de gerar e pelo rendimento que ele pode entregar na vida de qualquer pessoa. E você pode fazer o download hoje mesmo. E aprender como implementar tudo rapidamente, sem nenhum tipo de conhecimento técnico. Sem precisar ser um nerd em informática. Eu sei que mesmo assim, pode ser um grande investimento para você. E imagino que neste momento você pode pensar que este investimento pode ser alto, porque talvez você esteja atravessando algum tipo de dificuldade. Mas lembre-se de que eu estou lhe entregando uma garantia incondicional. Ou seja, eu devolvo todo o seu dinheiro, caso você desista de aplicar o método. Por isso, seu risco é zero. Ao fazer o download, você pode implementar o sistema em alguns minutos e começar a faturar alto com suas próprias campanhas. Agora eu preciso lhe dizer isso. Você tem apenas dois caminhos para seguir agora. O primeiro caminho é não acreditar em nada do que esse sistema é capaz de fazer. E não acreditar que você é capaz de implementar o mesmo método. Isso quer dizer que você continuará como está. Poderá tentar aprender de outras maneiras, a fazer o que eu faço ou tentar inventar algo novo. Mas quero que saiba que eu mesmo gastei muito dinheiro antes de começar a ter sucesso. Além disso, eu perdi muito tempo em campanhas que nunca teriam sucesso. Justamente porque eu não sabia o que realmente dava certo neste sistema. Existem centenas de pessoas que, como você, tropeçaram neste site e desistiram de assistir logo nos primeiros minutos. Mas você continua aqui comigo. E se continua, é porque você quer seguir o segundo caminho. O segundo caminho é pegar na minha mão para que eu lhe conduza e te ensine todos os passos que irão lhe possibilitar uma mudança de estilo de vida e de possibilidades reais. Eu realmente criei um método capaz de transformar a sua vida completamente online em modo automatizado. Isso poderá transformar a sua vida e o seu estilo. Vou lhe mostrar como gerar receita automática direto em sua conta bancária, criando um negócio online de sucesso automático, escalável e de fácil implementação. O seu risco é zero, porque eu estou lhe dando uma garantia de 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, seja o motivo que for. O botão de download está logo aqui abaixo deste vídeo. Na próxima página, você entrará com seus dados no formulário seguro e depois terá seu acesso completo ao meu método. Eu já fiz todo o trabalho pesado que você faria caso escolhesse aquele primeiro caminho. Eu já fiz todos os testes possíveis. Eu já errei por você. E hoje eu conheço tudo o que realmente funciona com este método. Quero que você tente ter sucesso com isso e quero ver você do outro lado, aprendendo comigo como fazer tudo isso, passo a passo, de forma prática e do zero. Você precisa apenas clicar no botão download que está abaixo do vídeo e assegurar o seu acesso ao método e ao meu suporte. Lembre-se, seu risco é zero. Estou lhe entregando uma garantia de 30 dias. Clique no botão abaixo agora mesmo. Não perca mais tempo e aprenda como iniciar uma campanha de sucesso em poucos minutos com o método A Máquina de Vendas Online. Eu estou te esperando do outro lado. Esses ganhos que eu tive foi tudo com base na Máquina de Vendas Online criada pelo Thiago Bastos. Então vem aqui para a tela do meu computador e vou te mostrar agora. Eu já fiz login aqui na minha área de membros da plataforma. Pode ver que está aqui o meu nome aqui, Ronaldo Silva. Eu vou ampliar a tela para você ver aqui. Hoje é dia 5 de novembro de 2015. Até o momento, nesse mês, em apenas 5 dias, eu já faturei R$ 1.757,77. Somente neste mês de novembro. Agora eu vou vir aqui e vou fazer uma consulta do valor que eu ganhei. Você pode ver que está tendo um tempo real. Não é nenhum print screen, nem nada. Vai ficar mais real para você ver a verdade. Eu vou fazer primeiro uma consulta aqui do quanto eu ganhei na última semana. em sete dias. Está aqui, últimos sete dias, é em real. Existe a moeda de dólar e euro também. Eu recebo em dólar e em euro. Mas vou mostrar aqui em reais que eu mais ganho em reais brasileiros. Vou clicar aqui em pesquisar. Olha só. Em uma semana, eu faturei R$ 2.273,39. Uma média de R$ 323,00 por dia. Se eu colocar aqui, nos últimos 15 dias, e colocar em pesquisar, eu faturei em 15 dias R$ 5.360,00, tá? Uma média de R$ 347,00 por dia. Em 15 dias de trabalho com a internet, tá bom? Se eu colocar aqui 30 dias, quase R$ 20.000,00 em 30 dias, nesse último mês, tá? Nos últimos 30 dias, eu faturei uma média de R$ 646,00 por dia. Isso dá quase um salário mínimo por dia. Já vou dizendo de antemão que ele me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo o curso por ter um valor aquisitivo baixo. Eu comprei, mas comprei para ir atrás, achando que eu não ia gostar, que não ia me ensinar nada de relevante. A gente sempre compra as coisas um pouco desconfiada, não é verdade? Mas, mas assim, eu arrisquei, porque eu estava cansada da vida que eu estava levando. E eu queria ter meu próprio negócio, eu queria ser dona do meu próprio negócio. E eu falei, chega, basta, eu vou arriscar. E na vida, se a gente não arrisca, você não vai saber se vai dar certo ou não. Você tem que arriscar. Senão, lá na frente, você vai falar assim, poxa, eu devia ter feito isso, poxa, eu devia ter feito aquilo. Aí o tempo passou e não deu tempo. E o curso, ele é muito bom, porque assim, o Tiago, ele ensina estratégias de vendas bem persuasivas, que você pode ter resultado com elas. E o que é bom é que quem está começando não tem dinheiro para comprar nada, não tem dinheiro para dar, tipo, 500 reais no curso. Não tem, às vezes você tenta enxugar daqui e dali, mas você não vai ter esse dinheiro. E quando você quer uma coisa, você quer para ontem. Então, eu decidi comprar o curso do Tiago Bastos. E quando eu comprei, eu tive a surpresa. Uma surpresa muito boa, por sinal, porque ele ensina tudo bonitinho, sabe? É um curso bom mesmo. E esse método, duplicado para cada produto que você promove, os resultados são maravilhosos. Muito dinheiro, muita autoridade que você vai gerar, porque você vai se tornar uma pessoa confiável, uma pessoa que promove coisas corretas e benéfica para as pessoas. Então, assim, o curso, eu tinha medo, assim que eu vi lançado, eu fiquei com medo, porque o curso prometia uma coisa maravilhosa, maravilhosa, que é você trabalhar com fonte de tráfego gratuita, com domínio profissional, com autorresponder, tudo direitinho, mas atraindo um tráfego qualificado, sem investir um centavo em anúncios, porém, o valor do curso está muito abaixo do mercado, comparado com outros cursos. Então, o que eu fiz? Eu tenho o curso, eu estudei o método e apliquei. E o interessante é que o curso, ele realmente cumpre o que promete, porque a forma como eu trabalhava, eu trabalho como afiliado, até a altura desse vídeo, há praticamente cinco anos, mas eu nunca tinha trabalhado da forma como o Thiago ensina. Saber que era possível eu ter uma profissão, saber que era possível trabalhar e ter uma renda online, pela internet em casa, foi muito maravilhoso para mim. Então, para mim, gente, foi muito importante trabalhar, conhecer, na verdade, o curso do Thiago Barsos. Então, assim, se você está pensando em adquirir o curso, eu posso dizer para você que vale a pena. Se você não sabe do que eu estava falando, eu nunca vi falar sobre a máquina de vendas, como eu já disse, é um curso que vai te ensinar como trabalhar em casa. E se você tiver esse valor do curso aí, e quiser investir, o investimento é muito pequeno, diante do conhecimento que ele proporciona. Então, assim, o Thiago Barsos, qualquer dúvida que eu tivesse, eu poderia até entrar em contato, poderia mandar uma mensagem que eu ia ter a minha dúvida sanada ali. Eu posso estar em contato com outros alunos do grupo, através de um grupo fechado no Facebook. Então, assim, qualquer dúvida que eu tivesse, eu ia ser atendida e eu conseguir estar fazendo o curso no meu celular, em casa. No momento que eu estava na mesa no meu filho, eu estava ali só com o fone de ouvido e assistindo as videoaulas, quando dava a noite e começava a praticar. Então, assim, para mim, gente, foi muito bom. Mas o Thiago Barsos, ele fez uma atualização do curso, que agora é a Máquina de Vendas Online 2.0. Então, ele dividiu esse 2.0 com três módulos, o módulo básico, o intermediário e o avançado. Mas, assim, é bem tranquilo. Eu achei que é um curso que, para quem está com o orçamento aí um pouco apertado, mas quer começar o seu negócio, eu acho que esse é o curso ideal para você, tá? Então, gente, comece 2000, já comece planejando 2016, faça uma mudança. Se você fez o seu planejamento e acha que está dentro do seu orçamento, adquira o curso, porque vale a pena. Então, esse curso é para você. Se você quer aprender, colocar em prática as lições e decidir realmente a colocar isso na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você irá colher bons resultados. depois de algum tempo. Eu não sei quanto tempo pode demorar para as coisas começarem a acontecer, vai depender muito da sua vontade de mudar. Mas, em pouco tempo, você vai mudar a sua vida e você vai olhar para trás e ver que valeu muito a pena ter abandonado aquelas pessoas negativas que você tinha, aquela forma negativa de vida que você tinha. Às vezes, você pode estar no seu trabalho e você não gosta do seu trabalho, levanta todos os dias de manhã e não gosta do que você faz. Isso aqui, gente, é uma forma de você dar o primeiro passo para a sua liberdade. Hoje eu trabalho exclusivamente em casa, ganhando dinheiro pela internet e eu faço a divulgação de cinco produtos online como afiliado. Agora, isso também é relativamente novo para mim, porque há um ano e pouco atrás, um ano e dois meses, mais ou menos, eu tinha um emprego normal, eu trabalhava num banco, inclusive tinha até um salário legal, mas o que acontecia é que eu sempre busquei uma forma de conseguir trabalhar de onde eu quisesse. com as pessoas que eu quisesse e, principalmente, nos horários em que eu quisesse. Obviamente, sendo muito bem remunerado para isso também. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar pela internet como afiliado e comecei a ter os meus resultados. No começo não foi fácil, mas não foi fácil, principalmente porque eu estava fazendo as coisas do jeito que eu achava que tinha que ser, fazendo as coisas de uma forma com que eu imaginava que dava certo e acabei dando umas cabeçadas aí. Mas foi bom, foi bom para aprender que hoje, hoje, para ter sucesso, eu sei que você precisa ter uma metodologia para trabalhar como afiliado, trabalhar pela internet, você precisa ter um método e seguir esse método à risca para ter sucesso. E aí, a máquina de vendas online é exatamente essa metodologia. Bom, eu já tentei outras metodologias no começo. Fiz, inclusive, um investimento em duas ou três metodologias antes da máquina de vendas online e não tive o resultado que eu esperava ter. Com a máquina de vendas online, realmente foi impressionante. Eu fiquei realmente surpreso com a quantidade de retorno que eu tive em tão pouco tempo aplicando a metodologia. O grande barato da máquina de vendas online é que ela é uma metodologia geral, no sentido de você conseguir aplicar para qualquer nicho de mercado que você pretende atuar online. Então, se você quer, por exemplo, fazer divulgação de produtos na área de emagrecimento, ou na área de relacionamento, ou em qualquer área que você decida, porque você pode escolher como afiliado que produto você vai escolher divulgar. Você pode divulgar um nicho só, você pode divulgar vários produtos de diversos nichos, isso aí depende de você. A grande vantagem da metodologia à máquina de vendas online é que você consegue aplicar em qualquer produto que você vai divulgar como afiliado. A máquina de vendas online é resultado de mais de 5 anos de pesquisa. O produtor e o criador dessa metodologia é o Thiago Bastos. Ele já trabalha com internet, marketing na internet, há mais de 5 anos. Ele tem resultados incríveis. Inclusive, no vídeo de apresentação da máquina de vendas online, eu recomendo que você assista para entender como ela funciona, para entender possibilidades de ganho financeiro com a máquina de vendas online, ele explica tudo isso. Inclusive, ele mostra o quanto ele ganhou aplicando essa metodologia. E é possível. Então, não é um método que nasceu ontem, não é um método que alguém imaginou e acha que vai dar certo. É um método que comprovadamente funciona para afiliados de qualquer nicho. Então, vale muito a pena você conhecer. Segundo, porque a máquina de vendas online, quando você faz o curso, quando você se torna um membro da área de acesso, e tem a sua senha para se logar lá, onde você vai assistir as videoaulas, você automaticamente tem acesso também ao grupo no Facebook. É um grupo só para alunos. Nesse grupo, a quantidade de informação, de troca de experiência das pessoas, é muito legal. Porque sempre tem alguém postando dicas, sempre tem alguém postando resultado, o que fez para dar certo. E aí você testa e sempre funciona. Então, essa troca e esse relacionamento que você faz com várias pessoas que falam a mesma língua que você, que também trabalham como afiliados, isso é muito enriquecedor para o seu negócio. Então, eu recomendo fortemente que nos seus negócios online, se você está pensando em trabalhar como afiliado, para trabalhar em casa, para ganhar um dinheiro na internet, dois pontos. Você precisa definir em que início você vai trabalhar, você precisa escolher um produto para você, e aí, escolhendo isso, você vai ter que ter uma metodologia para poder botar em prática e ter resultado. Essa metodologia, sem dúvida nenhuma, é a máquina de vendas online. Você vai ter que estado Εstein-se de ver com o brilho. E aí, você vai ter que estar em cidade, você vai ter que ir numa profesionalidade, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto